Oi minha gente, estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês gostem. Hoje o dia amanheceu lindo, meu marido está de folga e resolveu levar meu filho lá no Rio de Janeiro. Por que gente? Estou cansada. Ele não conhece o Rio de Janeiro, então ele tem um sonho de poder atravessar a ponte Rio de Janeiro e ele nunca foi. Então hoje ele vai realizar esse sonho e vamos lá levar ele. E vocês acompanhem o nosso passeio. Estou muito cansada. Olha aí gente, está um tempo maravilhoso, um sol perfeito e vocês acompanhem daí o nosso passeio. Tchau, tchau. Olha, Vivi, os... os... os enfeites. Aham, também. Depende do tamanho. É a cumbuca que é 5x10. 3x15, número... 0x10, número... O que é, mãe? Tudo também tem pedágio, hein? Não, não tem não. Obrigado. Obrigado. O que é! O que é? Vamos lá. Aqui dá pra você ver a ponte, gente. 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 Aqui dá pra você ver a ponte. 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 Comprei uma ponte. Comprei uma ponte. Comprei dois pratos. Comprei dois pratos desse daqui de vidro. Comprei dois pratos desse daqui de vidro. E comprei cinco pratos. Comprei cinco pratos. Comprei cinco pratos desse daqui de prato. Olha pra isso. Ele é dois pratos. Ele é dois e quarenta e nove cada um. Então eu comprei cinco desses daqui de prato. E essas coisinhas aqui que eu comprei. Essas coisas que eu comprei, gente. Comprei no meu cartão. Comprei no débito, né? Aí deu, ó. Oitenta e quatro. Oitenta e quatro. Sessenta e um. Essas coisinhas aqui que eu comprei, né? A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Aqui mesmo no carro, né? Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado o nosso passeio, né? Pro meu filho ter pra conhecer, né? Atravessar a ponte de Niterói. Porque ele nunca foi. Aí ele queria ir. Aí o pai tava de folga hoje. Fomos lá levar ele. Aí o pai tava de folga. Fomos lá levar ele, né? E já voltamos. Já é o quê? Quatro horas da tarde, Vitor? Hã? Quatro e seis. É quatro e seis da tarde. Nós fomos de manhã bem cedo, né? Fomos de manhã. Já é quatro horas da tarde. Estamos aqui em Rio Bonito. E já já vamos pra casa. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.